Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Agradeço por cada instante vivido, por cada aprendizado e por cada bênção que recebi ao longo desse dia. Em cada passo que dei, senti a Tua orientação, guiando-me pelos melhores caminhos e protegendo-me de todo mal. Com fé e confiança, sei que estou em Suas mãos amorosas. Neste momento de gratidão, deixo minha ansiedade em relação ao futuro em Tuas mãos. Sei que o amanhã é um mistério, mas confio que o Senhor já preparou o melhor para mim. Que a Tua sabedoria me guie em momentos de dúvida, e que a Tua paz me envolva em tempos de incerteza. Que eu possa seguir adiante com coragem, sabendo que o Senhor está comigo em cada momento. Com um coração agradecido, eu me entrego a Ti, Senhor, confiando em que Tua vontade é sempre perfeita. Amém.